A Moldura Minuto Vila Mariana acredita que presentear com afeto é a melhor forma de declarar o seu amor. Neste Dia das Mães, nós te inspiramos a presentear a sua mãe com um quadro decorativo que conte suas histórias. Eu convido você a presentear a sua mãe, a mamãe que você ama, de um jeito super especial e único, que é através da decoração afetiva. Então eu te convido agora a separar aquela memória, aquela história, aquela lembrança que vocês têm juntos, compartilhados, e transformar essa memória, essa história, em uma linda decoração afetiva e surpreendê-la nesse Dia das Mães. A Moldura Minuto Vila Mariana